Autógrafos, fotos e uma longa fila de fãs. Cinco meses atrás, o jovem jornalista Rodrigo Carvalho não imaginava que estaria lançando mais um livro. Os meninos da caverna contam o que o Rodrigo viu de perto na cobertura do resgate de um time juvenil de futebol, que ficou preso durante 18 dias em uma caverna na Tailândia. É uma cobertura especial, rara, é muito raro a gente como repórter ser porta-voz de boas notícias, de uma história tão fantástica, que desperta tanta curiosidade das pessoas e faz as pessoas se colocarem no lugar do outro. Daqueles 12 meninos, no meio de uma Copa do Mundo, as pessoas se preocuparam com 12 garotos talandeses e com técnico. É muito raro esse tipo de história que faz a gente refletir, que termina bem e que tem tanto significado. O lançamento foi em uma livraria em Botafogo. Esse é o segundo livro do jornalista. Em 2012, ele escreveu Vivos Embaixo da Terra, que conta a história do resgate de 33 mineiros no Chile. Ele participou da cobertura do episódio. Foi diferente porque na Tailândia preservaram mais as famílias, a gente não tinha acesso às famílias. Foi diferente porque era um outro tipo de resgate, tão complexo quanto, mas outra dinâmica. Um país com outra cultura. A semelhança estava no drama, na dúvida se daria certo ou não, como daria certo. Na curiosidade pelos detalhes técnicos e na vontade de ver pessoas que a gente não conhece saindo bem, vivas e tudo mais. Há dois anos, Rodrigo trabalha como correspondente da TV Globo e da Globo News em Londres. Ele conta os desafios de cobrir os atentados na cidade em junho do ano passado. Eu tinha acabado de chegar, cheguei no final de 2016, foram cinco atentados terroristas em 2017 no Reino Unido, cobri um outro em Barcelona. São coberturas difíceis porque eu não sabia ali exatamente como se comporta uma cidade diante disso, os protocolos de segurança. Então você vai chegando, entendendo, entendendo de que forma que isso mexe com a cabeça das pessoas, o medo. Mas o que a gente viu foi uma cidade, um país reagindo, respondendo com mais segurança ainda. Rodrigo foi estagiário da TV PUC e se formou na universidade em 2009. Mesmo agora, com uma fila de pessoas que querem fotos e autógrafos, ele não esquece o lugar que o ajudou a dar os primeiros passos na carreira. A TV PUC foi o meu primeiro contato com a linguagem de televisão. Eu até então tinha feito um estágio no Jornal Impresso. Na TV PUC eu conheci uma estrutura de TV, a linguagem de um texto de TV, todas as possibilidades que a TV proporciona. E foi ali que picou e que deu a liga e a paixão por tudo isso que a TV te oferece para contar uma história. Então a TV PUC teve um papel fundamental e é muito bom estar aqui.